Gol no começo garante a vitória, o Bayern Leverkusen vence a partida em casa sem sofrer gols e o Pereba que achou a energia que o time precisava ao abrir o marcador. Situação na Bundesliga ainda não é muito boa, estamos a 4 pontos do G4 que dá a vaga tão sonhada Champions League. E no calendário hoje temos mais jogo, reta final de 34 rodadas, a 28ª é contra o Arminia e depois cara, um jogaço difícil demais, válido pela Pokal, semifinais, jogo único, Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique vs. Augsburg. Ainda nesse episódio temos amistosos da seleção que vamos pular, mas vamos jogar sim as quartas de final. Já saiu nosso adversário aí na Europa League e é a Roma. Fala molecada, geração gamer na parada, falamos ao vivo de mais uma partida, a 28ª da Bundesliga. O estádio tá entupido de torcedores, o mandante tá mandando forte, mano. Vamos pra cima dos caras, a vitória é o que nos interessa, temos que jogar o fino do fino, Perebinha. E pra todo mundo já sabe, né, tá mandando a série, é porrada no like logo de cara, se inscreve aí, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e vamos pra cima. Hashtag rolou a bola, Arminia vs. Bayer. Mas Bayer, vamos buscar o jogo pelo meio, tem bom domínio, abre mais uma, bora chegar, passei irmão. Vai lá, ele não foi, demorou. Aí o Perebinha tenta limpar jogada, o cara tá igual um carrapato, não desgruda. A abertura ali, top, vai passando, recebeu, botou na frente e bateu. Espalma, a bola tá viva ainda, sobrou na área pro 25, eu atrapalhei. Eu tirei o gol do nosso camisa 25. Perebinha entrou na frente e essa merece replay. Jogada ali, o primeiro chute foi bom, o goleiro defendeu e olha só, eu tentei sair, mas acabei bloqueando. Se bem que o 31 também bloqueava essa bola. Mais ataque do time de branco. Vamos lá, Perebá. Aí tem espaço, hein. Aí dá pra trabalhar essa jogada, dá pra ver o que acontece. Perebinha no rabisco, limpou pra bater na trave. Uma paulada, a bola quase foi na gaveta. E o maluco dominou ali, saiu com a bola e tudo. Lateral já cobrado, Perebinha forçando o erro do adversário na saída de bola. Duas mexidas no time deles, duas no nosso. O time tá procurando o gol e eles tão procurando se defender. Aí, Perebá. É agora, irmão. É agora, Perebá. Bota pra correr, bota pra correr. Fez gracinha, achou espaço pra bater, mano. Chegou um ali na sobra. Um, dois, um, dois. Passa, corre e dispara. Toma essa. Espaço de novo. Recuou no Perebá. Invadiu a área. Ah, adiantei pro lado do cara. Vamos pressionar o goleiro. Chutão. Bola sobra. É do Bayern. Segue a pressão, mano. Segue a pressão. Tentando todo tipo de espaço. Tem mais uma jogada e pode ser a última. Aí, inversão. Perebinha sozinho. Pediu. Passou dela. E não alcança. Mas também ele tava um pé acima da linha da bola ali. E seria marcado impedimento. Erraram na saída. O Bayern aproveita a bola no Perebis. Palmo. Goleiro. E vai terminar. O maluco demorou a dominar. Fim de papo. Zero a zero contra o Arminia Bielefeld. Bayern Leverkusen tropeça, apesar de estar jogando fora de casa. Faltando agora seis rodadas pro fim. Nossa situação é de exatos seis pontos do Hertha Berlin. Quarto colocado. Tá começando a ficar dramático. Lembrando, é claro, que o título da Europa League nos dá uma vaga pra Champions. Mas é um, mano. Uma pedreira atrás da outra. Agora, falando em pedreira, mano. Bora encarar o Borussia não no campeonato alemão. E sim na Pokal. Temos jogão, sim, senhores. Semifinais da Pokal. Borussia Dortmund versus Bayern Leverkusen. Haaland versus ele. Pere Mito. Os dois centroavantes em campo. De um lado e de outro. É jogão de bola valendo. Vaga na decisão. E a bola tá rolando. E erraram a saída de bola, hein. O Haaland dominou. Fez a finta. Tá dentro da área. Tentou mais uma puxada. Acabou errando. E contra a taquia do Bayern. Vai o Pereba toca. Já tem bola. Vamos correr. Vamos acompanhar. Vai, vai. Manda no Pereba. É agora. É agora. Ameaça pra lá. São dois. Vai trazendo ela. Marcação em cima. Três jogadores em cima do Pereba. Aí, mano. Fica complicado. E o maluco atrapalhou a gente, mano. Camisa três do nosso time. Entrou na frente. Ele tava impedido. Perdemos o lance. Ah, é brincadeira. Tem falta pro Borussia Dortmund. Bola levantada. Brigaram ali pelo meio. A gente tá no esquema de correr, mano. Sai disparado em contra-ataque. Mas tem que torcer aí pro time não sofrer gol. Eles vão na linha de fundo. Rasga pro meio. Bate em cima do adversário. E o lateral é nosso. Então, bora pedir essa. Aí no Pereba. Já matou ela no peito. Já domina na categoria. Espera a passagem do 20. Pode ser um bom contra-ataque. Sim, senhor. Encosta aí que a marcação já foi lá em cima. É no Pereba essa bola. É no Pereba. Tentou o corte. Caiu o prensado. Segue o lance. O camisa 20 dominou errado. O Borussia tá pressionando ali. Tentou dois chutes. Um nosso goleiro pegou. Bola ainda tá viva. O lançamento era pro Haaland nele. E perdeu também. E recupera de novo. O Bayern tá jogando por uma bola de contra-ataque. Aí, Pereba. Ah, velho. Errei o passe de bobeira. Dei vacilo. Dei vacilo. Tem mais tempo, hein. Dá mais um ataque? Dá sim, senhor. É só acertar esse passe. Linha de fundo. Agora. Vamos, mini monstro. Vamos, mini monstro. Aí. Tentou. Acabou a falta. É tudo o que a gente queria. O escanteio. Deu escanteio, mas tá melhor que nada. Vem bola ali no cruzamento. Bola curta. Perebinha no primeiro. Pau. Meteram no segundo. E tô livre. É só rolar pro pai. Aí, Pereba. Solta a pancada. Livre demais. Tá dentro. Gol. do Bayer Leverkusen. É dele. Perebinha. O camisa 33. Que nunca revelou seu nome. E todo mundo que tá assistindo. Hashtag. Tá curioso. Comenta aí embaixo que eu quero saber. Em breve vamos revelar esse temido e curioso nome do mini monstro. Um a zero. Um resultado importantíssimo que vai nos dando a vaga decisão. E o primeiro tempo já era. Segunda etapa a gente começa já pressionando o cruzamento no pereba de cabeça. Essa é incrível. O primeiro gol de cabeça quase acontece. Na sobra. Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro. Gol. E quando dá espaço pro nosso mini monstro é pedir pra tomar gol. Pelé. Mito. E o Borussia vem com o Haaland. Já abriu jogada. Já corre pra área. Já pede. A pressão deles agora é gigante. Haaland tentou. Não, mano. Foi o Blind. Cara, quem foi aquele doido? Tentou ali. Bola sobrou. E o Bayer Leverkusen vem tentando tomar pro contra-ataque. Vamos lá, cara. Reza a hora. Faz de tudo. Mas não toma o gol do Haaland. Ô boca que eu tenho, hein. Haaland diminui o placar e o jogo vai sair faísca a partir de agora, hein. Os dois mini monstros decidindo. Um é o cometa norueguês. E esse é o tsunami tailandês que é naturalizado brasileiro. E vamos escapar. Olha o espaço ali na velocidade. O peraba pede. Cruzamento não chegou. Voltou. A pancada de longe tá dentro. É do Bayer. Palacios. Ezequiel Palacios faz pose de quebrada. Sai pra comemorar. Que nesse cruzamento que não deu bom, acabou dando muito bom na sobra. Que golaço. Que golaço. 3x1. Voltamos a abrir vantagem. Contra-ataque do Borussia. Olha o domínio. Vai fazer o segundo na trave. No rebote. É rede. Que jogo é esse no segundo tempo. O Borussia diminui de novo. Moucoco. Na jogada que iniciou pela esquerda de ataque deles. Terminou na direita. Nessa sobra aqui bateu na trave. E bola sobrou pro Pereba. Tá dentro. Fácil demais. Gol do Bayer Leverkusen. Hat-trick da máquina. Do monstro. Do poderoso Perebicho. Três dele. Três. O primeiro hat-trick no futebol europeu. E esse vamos convenhar. Que até minha bisavó faria. Olha só mano. O lançamento a gente tava impedido. Eles marcaram a gente. Esqueceu do outro cara. Aí eu pedi a bola na sobra. O Palacios mandou. Eu acho que é o Palacios é mano. E a bola tá lá dentro. Mas aí tá fácil demais. Eles já estão com os zagueiros no ataque. E ficaram todo mundo correndo atrás dessa bola. Vai de novo. Bola pro Hallam. Tá de sacanagem mano. Tá de sacanagem. Tá igual a defesa deles. A nossa. Tá tudo arreganhado ali ó. Pra quem quiser chegar e fazer gol. A vontade. Esteja à vontade. Hallam mete o segundo. Temos que segurar essa posse de bola lá no ataque. Se não eles vão pro empate. Que jogo. Sete gols. Aí o Pereba jogando pelas pontas. Pediu no meio. Cruzamento quadradinho. E eu quebrei o cara. Não dá cartão véi. A gente pode ficar fora da decisão. Eu acho que não né. Ah. Ele ficou só na conversa. Mano. Se eu ficasse fora dessa final. Cada gente passe. Eu não me perdoaria por esse cartão. Por esse carrinho idiota. Mas é bom que a gente ganha um tempo. Bola tá parada lá no goleiro deles. Aí tem batida pra frente. Momentos finais. E o Papu Gomes entrou em campo mano. Pra dar um gás o argentino. Ele é bom pra dar passe. Pra correr não é muito não. Vem o Borussia. Oh Moucoco. Tocou. Tira a defesa. Rasga daí. Vem Pereba buscar. Já distribui. É agora Papu. Eu e tu. Vamos lá. Bola lançada. Vai pro pai. Papu. Toma de novo. Itzel. Atrapalhou o Pereba. Mas o juiz deu falta do nosso mini monstro. Vai acabar. Já bateram falta. Tá lá no ataque. Vamos voltar pra ajudar a zaga. Vamos Pereba. Cruzamento forçado direto. Seis minutos de acréscimo. Tá de brincadeira comigo. Mas vamos lá. Calcanhar maroto. Pra segurar ela no ataque de qualquer jeito. O Borussia já tá com todos os zagueiros no ataque. E se a gente pegar uma bola aqui vai ser pra matar o jogo. Mas aí eles que tem a última bola. Vamos voltar. Pereba já muito sem gás. Já sem gás nenhum. Bola tá no goleiro. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Um minuto pro fim. Aí Pereba corre. Dispara. Pé de lançamento. Maluco perdeu. E eu fiquei impedido. Mas fim de jogo. O Borussia é eliminado pelo surpreendente. Surpreendente. Bayer Leverkusen. Jogadores comemoram e comemoram demais. Os do Borussia só lamentam. Pere Binhamito, véi. Head trick na pocal. Estamos na final. E nota 8,5 pro nosso mini monstro. Se eu não me engano a melhor nota aí. Desde que a gente veio pro continente europeu. E a decisão é Bayer versus Bayer. Bayer de Munique versus Leverkusen. E aumentamos demais nossa média em 14 jogos, 10 gols marcados e 3 assistências. Pelo menos, mano, a cada um jogo quase a gente participa ou fazendo gol ou dando assistência. E agora temos o primeiro jogo das quartas da Europa League contra a Roma. Só que antes tem amistosos da seleção que fez feio na última Copa 2022. Perdemos pra Uruguai 3 a 0. O Pere Binhamito jogou demais aquela Copa. Pra quem não assistiu, a gente fez a nossa parte. Mas o restante do time não fez. E fomos eliminados. Aí Brasil 2 a 2 com a Colômbia. Pelo menos não perdemos. E agora partiu quartas de final contra a Roma. Senhoras e senhores, estádio Olímpico de Roma. Pra enfrentar a Roma. É jogão, véi. A gente sabe da importância de conseguir um bom resultado aqui. E decidir no nosso mando de campo. Então, bola está rolando pra cima dos romanos. A Roma tem falta aí com o Pelegrini. Levantou pro meio, eles dominam. Vai tentar com o Florenzi. Fez a finta em 1 em 2. Mas recuperamos. Ah, mano. Ele deu falta, véi. Eu não acredito. Foi falta, realmente. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Cara, não foi nada. Bola de trombada, né? Vamos ser sinceros. Juiz aqui do Pés e Apelão. E o cara vai fazer o gol, ó. Vai fazer. Não, não fez. Eu sabia que ele não ia fazer, cara. Eu estava zoando. Ah, véi. Pelo amor de Deus. Ele deu mais uma falta. Ele quer acabar com a nossa carreira aqui nessa Europa League. Olha aí. Bola travada. O nosso goleiro pegou tranquilo. Mas ele deu falta depois na vantagem. E o Florenzi tem outra chance. Agora ele vai fazer. Agora ele não vai. Eu sabia que ele ia cruzar essa bola. Eu estava zoando. E acabamos entregando a Paçoca. Volta a Pereba que o jogo está difícil. A gente só está na marcação. Ele vem buscar. Agora. Vamos lá. Vamos lá, papai. Ui. Tentativa de um elástico ali. Se passasse, a gente tinha um caminho livre pela frente. Cara, mas está bugado, véi. Só pode estar bugado. Terceira falta que o juiz me dá ali frontal. Essa em cima da linha ali praticamente. Ah, é muita sacanagem. É frontal literalmente. Terceira bola para o Florenzi. Ele que é muito ruim e não faz gol de falta. E na sobra da falta cobrada, eles seguiram o lance e foram para fazer o gol. E olha o que aconteceu. Nada, 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 véi. Não foi nada. Não foi gol. Ah, uma hora eles têm que fazer o gol, né, véi. Uma hora eles fazem. E o Xarai fez o gol. E o Xarai, mano, é tipo assim, bem parecido com um palavrão brasileiro que deu vontade de falar agora. E o Xarai, mano, 1x0 para os caras. Vamos, mano, vamos que tem espaço. Na passagem do Pereba ficou de frente. Bola um pouquinho mais forte e não deu tempo de chegar. Mas temos de novo. O time começa a jogar bem e criar pelo menos possibilidades de ataque. E vai com o Pereba. Vamos, vamos, vamos para o cortezinho. Limpou, botou na frente. Explodiu, voltou de novo. Na hora de chutar, foi desarmado. Literalmente tirando o docinho da criança. Aí o Pereba faz o giro lindo. O lance do Pereba. O toque. Ele saiu da bola. Eu toquei no contrapé. Vamos que tem jogo. Vamos que tem jogo. Bola lançada para o Mini Monstro. Agora. Vai Mini Monstro. Vai Mini Monstro. A X-Pasca deu o resto do time. Só tem dois na área. A gente está perdendo o jogo. Os caras estão covardes. Perebinha. Ah, eu tentei o passe de primeira. Ele travou, mano. O cara estava passando. Se der certo ali, ele ia sair de boa. Vai, dá mais um balão. Vamos ter mais um ataque, hein. Ah, seu juiz. Acabou a parada. 1x0 para a Roma. A gente vai ter que suar demais na Bahia Arena. Para tentar a virada e passar para as semifinais da Europa League. Ser sincero, a Roma atropelou nesse jogo. A gente não criou nenhuma chance claríssima de gol. E o resultado foi até bom para a gente. Só 1x0. Borussia Mönchengladbach ganhou do Borussia Dortmund. Que está começando uma crise, né. Eliminado na Pokal. E já próximo de uma eliminação na Europa League. Já que eles estavam em casa. O Mônaco venceu o Dinamo Zagreb por 1x0. E Milan e Arsenal um jogaço. Empate em 1x1. É isso aí, mano. Seguimos 87 de overall. Nada de subir para 88. Está vida dura para o Perebinha. Tamo junto e até a próxima com o segundo jogo dessa Europa League.